Música Ah não Ah não, doctor Será que é só a primeira? É, vamos ver se quando a gente morrer Nossa, me mataram Ué, eu tô lá em cima Ah, então Então acho que a gente tem que morrer A gente tem que morrer uma vez pra poder ativar Pensei que tinha bugado o serviço Não, que amigo Eu tô lá embaixo ainda, eu vou ficar matando vagabundo aqui enquanto der Aí Ah, tamo ganhando Só vai 3 Matei muito vagabundo aqui, você não tá ligado Nossa, mas eu matei muita gente já, doctor Você não tá ligado Você que vem aí quando você matei? Deixa eu ver Matou 6 já Ah, mano, eu não vejo os cara É, mas esse é o negócio Tem que, é... Tipo, dar o zoom e achar os cara Pô, não tô achando mais ninguém essa porra É, senão a pessoa mata na cabecinha, né? Não, pior que não Qualquer lugar do peito pra cima eu mato É que eu... Tem um monte que eu não tô enxergando porque... Não tem distância, porque eu tô embaixo Tu ainda não morreu aí embaixo? Não Caralho Que que é isso? Que que é isso? Ah, tem o cara que tá... Ah, agora eu morri Ah, como não foi HSS? Agora eu tô em cima, agora eu tô em cima Vambora Ah, tá de saca, mano Tá de brinca Pode ter que dar zoom nos lugares porque... Mais um Ah Ai, tomei Os caras estão dando comeback mesmo, pôs Não Atira, porra Cara, ele não quer atirar, galera Agora... Porra, tá bugado essa merda Ah, não, é porque é amigo Não, não tá aparecendo se você era amigo ou inimigo Aí eu tava dando atirar, ela atirava Tem uns caras se jogando ali Ah, não Tá subindo na hélice Meu Deus, eu morro, que isso? Ah, bom É, nasci numa posição privilegiada aqui Boa, boa Nasci numa posição horrível Nossa, caí da hélice Tá uma beleza isso aqui Mano, cara, a gente perde kill, hein, Bernardo Perdão, perdão Foi sem querer Onde que estão esses caras? Olha lá Tô tomando spawn trap aqui Batei lá no inferno, meu amigo Se vocês morrem muito aí, bota o dano quadro Porque é só uma no corpo Ah, velho, agora Batei mais um, boa Batei o caralho Sembrazada, hein Ah, não Ah, tomei Vamos lá, 10 kills diferença Vamos lá, a gente tem que manter Ah, não, 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 não Agora eu tomei Sequência de dead E o Acabou de embarcar aqui O Emplacar aqui, na verdade Ah, não Os caras estão pegando aqui O Sam jogar GTA com o NPC lá O que foi? O Sam que joga GTA com o NPC O que que tem? É que ele Ele não joga Acho que ela tá me atirando aqui Ah, eu caio em lugar que Todo tá mirando, cara Não consigo fazer nada Eu só acordo e morro Alguém mata esse cara aí, por favor Me ajuda a ir, na moral Isso, boa, boa Eu não tô achando ninguém Sequência de barba Isso Vamos lá, eu não tô achando Os caras pra matar, cara A gente nasce de costas Pra ele, mano Foda Tem umas posições bem privilegiadas Vamos lá Ah, é verdade Nascendo de costas É brincadeira Tem vez que nasce de frente Toma melee Aqui, achei um vagabundo Até aí Ué Achei Ah, nossa Os caras estão Tá virando spawn Estão meio pro meu lado aqui Ah, é Vagabundo aqui, ó Merda Nossa Agora ele tá mirando Mas ele se salvou O cara duas vezes, velho Caraca Porra Se matou aí, Doctor Não, o cara tava sambando ali Morri Acho que ele ficou muito longe, mano Tem mais um Vambora Ah, não Tem um cara lá embaixo O Eric tá lá embaixo Boa Então safado tá lá embaixo, é? Ai Do nosso time Ah Tava mirando lá embaixo Salvaram aqui O cara tá miradaço A gente vai ter uma vantagem Pô, agora eu tô Eu tô tipo no morro abaixo Eu não consigo ver ninguém Caraca Que posição merda Que eu spawnei Qualquer coisa Você joga aí Eu não quero me jogar Dá kill pros caras Mas matei dois aqui ainda É, o cara te paraquedas ali Como pode Porra Ela tá carregando Pô, pelo amor de Deus Matei Eu vi o corpo do cara Caraca Mas a gente tá ganhando Com muita diferença agora Mais um safado aqui Caraca Esse aqui Eu consigo pegar um cabeçote Eu acho que eu consigo pegar Um cabeçote Esse meu Ah, tomei Não, não Pô, mas eu matei ele Quase 100 kills, hein Vambora Vambora Nossa Nossa O que foi? O cara aqui atrás de mim Tem uma parede invisível na minha frente Que eu ia matar o cara fácil Ah, velho Aqui Esse vagabundo Ah, não morreu? De novo essa parede do demônio Caramba Eu quero ver as kills Que a gente matou Foi gente, hein Não, esse mata-mata aqui é grande Vai dar pra dobrar as kills Tem 7 minutos ainda Isso Sequência de vapo aqui 108 Que loucura Onde? Foi Eu caí meu boneco Batando aí Ele saiu Eu já matei esse cara Ah, não Nossa O cara caiu Ah, não Se o transeiro do vagabundo Você quer usar pra alguém matar ele, né Caraca, tem um monte de hélice Peguei um respawn Que eu dava falou Do morro abaixo É horrível É horrível Os cara Ah, o cara caiu Na hora que eu ia matar ele Uma sequência de vapo, hein Oh, trexer Na minha mira Papel frag de alguém É, no meu O que importa é a vitória É 122,80 O negócio tá louco aqui Nossa, quase que eu papei aqui de alguém O headshot bonito do amigo aqui O cara se joga, velho O cara pulou O cara pulou Nossa Pensa de vapo Toma Bora Olha o cara atirando em mim Alguém atira nele Ah, esse cara acho que vai ficar escondido aqui, é Será que ele tá escondido mesmo Que puto Ah, ele morreu, na verdade Tá cheio de hélice passando na minha cara, cara Tá me dando enjoo Não, mata não, na moral aí, ó Nossa, tem coisa de vapo aqui Ah, tô bem Peguei essa porra desse morro do caralho Eita O que é isso? Ah, cara Tá bad Eu não consigo sentar o arrombado O hitbox tá bugado Tô no spawn péssimo Parede invisível que eu falei Ah, deve ser isso Ah, cara Eu vou ter que me matar aqui Não vai dar não Fui Tô com muita aqui, ó Tá tranquilo Eu tô lançando num spawn horrível aqui Lá Demora um ano pra recarregar essa porra É? Porra Cadê o Dr. Norzone, hein? É isso que eu queria saber É Queria saber também Ah, por que que eu não tô jogando, Doctor? Muita... Federastia na minha vida Ah, Doctor Vazou o Dr. Federastia Cara, eu não tô enxergando o cara que eu tô atirando que eu matei Pô Comecei de papo Pô, vai jogar com a gente, Doctor A gente tá embrasado no COD Sim Tomei no nariz, mano Arrancou meu nariz fora Nossa, eu nasci onde o DJ morreu Tá aqui o corpo dele Ah, não Saí naquele lugar horroroso de novo Pelo amor de Deus Caralho Nossa, a hélice na cara é foda É Ui Ui A quantidade de vezes que eu vou matar esse track Eu não tô no GB, mano 166 kills, hein? Cacete A cara, essa hélice salvando esse puto De novo Não é possível, ah, foda-se esse cara aí Ah Esse é um dos serviços mais legais que tem de mata-mata Assim, mata-mata é meio chato, né? Em geral, esse é legal É muito tempo fazendo alguma coisa É E assim, vamos combinar que, né? Tipo, há oito anos atrás O gameplay de GTA era razoável, né? Hoje em dia tá bem defasado esse gameplay aqui, né? Precisa melhorar muito isso aqui O de carro ainda é foda, eu acho Mas, assim, o Questão do tiro, de porrada e tal Tá já, né? Tem que ter uma renovação aí Caralho, mandaram uma sequência aí agora Acabamos com os caras Estão todos chorando Reis kit, ó, já Caralho, você vai mirar, o cara já morre Tipo assim, a dominância tá incrível Sofreguês ali, ó, me matou Porra Ah, eu matei ele de novo Porra Pô, eu gostei dessa posição aqui embaixo Ah, não O cara geralmente não mira muito aqui O cara caiu O cara se matou, porra Deixa eu te matar, cacete Nossa, o papel frago de alguém lindo ali Do alien Era algum de vocês? Não, eu só mirei nele e vi ele morrendo Esse alien é o que eu... Eu acho que é um dos únicos que eu consigo dar headshot Ah, não Ó, aqui o número 200 aí, ó Nossa, que trampaço Nossa, matei outro Caraca, a gente conseguiu jogar em 200 mesmo Que loucura Não 200 Cara, mais de... Caraca 70 quilos de diferença Minha nossa, hein Me embrasou Nossa, é amigo Pô, agora começou a ficar escuro O dia A má vai acabar, né GG, hein, família O dia tá ficando noite É Cara, mas você vê como o GTA é incrível, cara Tipo assim Todos nós praticamente nos conhecemos Não, praticamente não Nós nos conhecemos com o GTA, cara Sim Coisa louca isso, tá ligado? Bruno Arma X Cross Doctor Eu Coisa de maluco Cavaco De nata Didi Chico Cara Tchau Tchau